Final de ano chegou, que tal você trocar de moto, comprar sua primeira moto e parar de andar a pé? Vem pra onde? Motozói. Que tem várias opções pra você com certeza aproveitar. E detalhe, olha só, comprou agora, usa o seu décimo terceiro e a primeira parcela é pra quando? Somente pra janeiro, Alex. Aproveita também que final de ano tem presente especial. Comprou a sua moto, fechou, negócio ganha? Capacete ou tantinho. Anota o endereço e vem, Francisco Junqueira? 306. A sua moto tá onde? Motozói. Corra pra cá.